Música Nós estamos ao lado aqui do engenheiro doutor Luiz Gomes que fez uma explanação técnica as pessoas que aqui estiveram presentes no auditório da Câmara Municipal de Vereadores aqui da cidade de Laje a respeito das escrituras de terrenos aqui no município de Laje O senhor poderia fazer uma síntese do benefício que a população de Laje terá agora, doutor? Meu irmão, esse programa que o prefeito da Emirã tem lançado lançou hoje com a entrega de 23 títulos é o programa de regulação fundiária oferece ao cidadão lagista o título do terreno onde sua casa é construída todas as pessoas que estão dentro do perímetro urbano que vai do arco-íris à ponte de ferro dos dois lados da margem do rio vai ter acesso ao título de posse da terra com esse título ele vai poder fazer a estrutura de sua casa vai poder ter acesso a financiamentos em bancos para construir, para reformar, para vender e acima de tudo tem uma garantia que o imóvel onde ele reside é seu e que ninguém vai poder mexer com isso então assim, é um marco histórico essa entrega desses títulos porque vai garantir às pessoas a posse real do imóvel onde elas residem além de todos os ganhos, como a gente disse, econômicos que vai proporcionar à sociedade lagista o comércio vai aquecer, a gente espera que se construa mais, que se venda mais, que se gere mais emprego e todo município de Laje vai ganhar com isso o que é preciso para a pessoa ter esse documento em mãos? bem, meu amigo, como nós falamos na palestra as pessoas terão que se dirigir ao setor de tributos do município de Laje que hoje está localizado na rua da estação procurar Rubens ou a professora Nélia a pessoa vai ter que ter sua planta, seu memorial descritivo que é um documento técnico que define os limites do seu terreno vai ter que ter uma anotação de responsabilidade de um engenheiro, de um arquiteto ou de um agrimeçor vai ter que estar em dia com o IPTU e aí, como eu disse na nossa explanação o prefeito conseguiu aprovar na Câmara o programa de isenção fiscal onde quem tiver IPTU em atraso vai ter acesso à anistia de juros e multas de até 100% estando em dia com o IPTU a pessoa vai ter essa certidão negativa e o processo vai tramitar internamente para que ela possa ter seu título no caso Bom, nesse caso aí é observado que a cidade deverá dar um pulo agora na economia É isso que o governo espera, isso que a Emenda espera que nós torcemos por isso nós já participamos em outros municípios de momentos como esse e o ganho realmente é muito grande você tem acesso a linha de crédito então você gera mais emprego, gera mais renda o comércio local aquece então a gente aposta, aposta, aposta nisso o programa de isenção fiscal está aí para a pessoa ter acesso às certidões e a gente espera realmente que a gente consiga num prazo relativamente curto, de um ano que o nosso comércio realmente se aqueça e gera emprego e renda para o município de Laje E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti